Eu conheci o Educatool há um bom tempo já, porque eu sempre utilizo os vídeos, estou sempre lendo as reportagens que saem lá, porque eu utilizo muito essas atividades do projeto EcoWeb. Então, eu sempre acompanhava e realmente valeu a pena ter descoberto esse outro circuito do Educatool para a gente participar. O mais legal foi mais a parte dos alunos, que quando jogaram o jogo, todo mundo comentava na escola Ah, jogou o Educatool? Ah, não, vou jogar, eu acho. E daí já ia passando e falando em outras escolas também, pela comunidade, para os pais também, todo mundo já foi comentando, todo mundo adorou jogar o jogo. Nós temos praticamente no quintal da escola áreas de banhado, arroio, rio, que tudo isso facilita essas atividades de educação ambiental com os alunos, porque a gente discute com eles, eles vão a campo e tem a oportunidade de mapear e minimizar esses impactos, ou pelo menos pensar e discutir como minimizar esses impactos. Com os apeteiros que a gente tem aqui na escola, a gente pegou o GPS, então a gente saiu no bairro, na saída de campo, nós fomos em um riacho que tem lá embaixo, daí a gente pegou a amostra do rio e depois a gente meio que analisa como está a situação, daí a gente faz a postagem, né, para todo mundo ficar alerta disso. Essa atividade legal dela foi essa questão de envolver os alunos da educação infantil, tanto ver alunos ali do maternal 3, alunos de jardim, todos preocupados já com essa questão ali da ciclovia, já pensando em um futuro, em um caminho com sombra, para caminhadas e tudo mais, e os pequenos participando disso, né. Os nossos alunos maiores trabalham muito bem em parceria com os nossos outros alunos. Nós temos alunos com necessidades educativas especiais que eles trabalham junto com os outros alunos, assim, muito bem. Então, eles aprendem, né, a trabalhar junto. Eu fui para o banheiro. A gente foi lá ver a sujeira que o vizinho faz, joga o lixo. Assim, a professora Margarida, né, veio, divulgou para os alunos, eles ficaram bem felizes, né, depois com a questão de que vocês viriam até a escola, que fariam com eles, né, oficinas. A gente observava eles ali, torcendo, né, e querendo participar e vibrando. Então, assim, para os alunos, eu acho que isso é bastante enriquecedor, né. Eu acho que os professores, né, têm que começar a usar mais, a se aventurar mais. Porque, às vezes, a gente vê um concurso, vê um site que tem uma proposta bem interessante, e a gente pensa que não está ao nosso alcance. E, na verdade, nós temos que aprender a trabalhar com o que a gente tem à mão, né. Não com o que a gente sonha em ter, mas trabalhar com a nossa realidade, né. E que isso traz bons frutos, né. Eu diria que vale bastante a pena para todos os alunos fazerem isso, porque com os vídeos que tem no circuito, a gente aprende bastante coisa diferenciada, porque no circuito, né, tem bastante coisa que fala de diferentes assuntos, da camada de ozônio e tudo mais, além de ser jogos e acessar a internet, que é uma coisa que a juventude gosta bastante de fazer hoje em dia. Eu achei bem legal, porque a gente pôde aprender bastante coisa nova, e também para melhorar nosso planeta. A coisa que eu mais aprendi, assim, foi os anos que as coisas demoram para sumir, assim, quando as pessoas tocam, assim, no meio do nada. Economizo água, uso só o necessário de shampoo no banho. Quando vou escovar os dentes, eu desligo a torneira. E também, às vezes, eu vou com a Sra. Margarida entregar mudinhas de árvores para os moradores do bairro plantarem em volta dos arroios. Ações simples, mas que se todo mundo começar a pôr em prática, a gente tem resultado positivo. Música 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 Música